Pessoal, é importante vocês prestarem atenção nesses vídeos que eu faço lendo os comentários. Muitos comentários aqui são dúvidas de pessoas que assistem os meus conteúdos e pode ser a dúvida de você também que está aqui assistindo. As dúvidas que são postadas aqui no canal, vocês podem tirar grande proveito dessas dúvidas que são postadas aqui no canal. Porque vocês vão receber uma explicação, explicação com base, com fundamento. Não é com base em axômetro, é com base fundamentada em conhecimento prático. Quero agradecer aos 41.600 inscritos que vocês continuem dando força a esse canal para que possamos chegar ao maior número de inscritos possível. Vamos aqui em personalizar canal. Comentários E vamos aqui ao primeiro comentário. Dantec A uma hora Magnata Como esse sinal de 3.3 volts surge e vai até o superior sem UCI de charge Me gerou essa dúvida. Eu acredito que eu expliquei lá no vídeo anterior sobre isso. Mas eu vou tentar responder mais adiante. Bom dia, seu curso tem conteúdo para reparo em placa-mãe de desktop também? Não. O curso é exclusivamente... Deixa eu dar aqui um coração, uma curtida. O curso é exclusivamente voltado para interpretação de esquemas de placas de notebook. Não tem nada relacionado a desktop. Como sempre eu respondo aos inscritos que tudo sobre desktop eu coloco gratuitamente aqui no canal. Esse moço aqui, Dantec, acredito que ele ainda não é inscrito, né? Porque todo mundo que é inscrito, pessoal, tem esse símbolo aqui vermelho, tá bom? Dantec, peço que você se inscreva aí no canal, tá bom, amigão? Vamos aqui... Marcos Ribeiro Uma dúvida. Tanto no canal N quanto o P, o valor do gate tem que ser maior no N, né? Ou menor no canal P? Só em relação ao source? Não tem nada a ver com o gate, só com o source? Ou seja, ele quer saber se essa comparação que eu faço nas minhas aulas é só em relação ao source, né? Do gate com o source. Exatamente. Não posso fazer comparação de dreno com source, não. Canal P, tensão menor no gate em relação ao source. Canal N, tensão maior no gate em relação ao source. Maurício Batista Não sabia que podia fazer isso. Aprendi agora. Muito boa essa aula. Valeu, Maurício. Cláudio Oliveira Boa noite, professor. Nessa aula, de onde vem os 3 volts para enganar o superior? Segunda dúvida em relação a isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Deixa eu curtir aqui. Cláudio Oliveira já inscrito. Fábio Pereira Me arrependo de não ter encontrado os seus cursos antes. Ô meu amigão, seja bem-vindo. Você ainda está vivo, pode adquirir. Nunca é tarde para quem quer aprender. Se inscreva no canal, Fábio. Júnior Oliveira Professor, era para o senhor fazer o curso de eletrônica geral. Pois os que são oferecidos online são pura picaretagem. Olha, não gosto muito de me envolver muito nessa questão de picaretagem. Não vou divulgar nomes porque não tem necessidade. É, isso aqui eu não... Eu não sou muito fã, pessoal, hein? Eu acredito que vocês aí que já me conhecem, que já me acompanham há muito tempo, eu não gosto de falar mal de nenhum professor, de nenhum conteúdo. Eu tenho que responder pelo que eu disponibilizo aí para vocês. Isso aí eu tenho que... Sou responsável por isso. Mas se alguém aí posta conteúdo assim, ou assado, eu não... Não me envolvo nisso. Mas o meu curso tem uma... Uma base boa da eletrônica básica. Tá bom, Júnior? Magnata, estou acompanhando todos os desafios, deixando o feedback positivo. Muito bom de sua parte fazer isso para a gente. Obrigado, Júnior. Júnior, cadê o símbolo de inscrição? Mas muito obrigado aí pelo seu reconhecimento, meu amigão. Deus te abençoe. J. Raul de Oliveira. Esse aqui é meu aluno. Essa placa está excelente para sucata. Vai ficar um notebook meia boca. Realmente, Raul. Mas aquela questão, Raul. A gente conversa com o cliente, passa toda a situação. Aí cabe ao cliente decidir se ele quer o meia boca ou se ele quer uma placa nova e assim por diante. Valeu, Raul. Um abraço. Leonardo de Jesus. Cliente tem duas opções. Trocar a placa ou fazer o recurso técnico. Realmente, viu, Leonardo? Se inscreve no canal, homem. William Silva. Tinha até me esquecido do bom e velho multímetro analógico. Pois é, meu amigão. Faz parte da bancada, faz parte do dia a dia. Multímetro analógico, multímetro digital. Se tiver o filoscópio também. E por aí vai. JP Silva 100. Parabéns, professor. Muito não, sua aula. Está um pouco desconexo aqui. Eu só não entendi de onde podemos pegar os 3 volts para o ADAPT-IN. Eita, pessoal. A dúvida já três vezes aqui, né? Tá bom. Vou pegar o esquema aqui e vou mostrar para vocês. Tá ok? Kate, ou é Kate? Underline. Se inscreve no canal, Kate. Estou com uma placa-mã que não liga. Se fizer ligação direta com o multímetro... Complicado isso aqui. Se fizer ligação direta com o multímetro... Hum... Está um pouco aqui complicado para o entendimento. O cooler gira. Não bipa. E HD gira. As pinagens estão tortas. As pinagens da placa-mã e segundo ele. Não deveria dar algum sinal? E colocou um monte de interrogação aqui. Qual pode ser o problema? Não sei. A resposta mais direta e mais curta é não sei qual pode ser o problema. Porque aqui demonstra alguém que não tem... muita base, gente. Me desculpa aí, Kate. Mas eu te aconselho a fazer um estudo básico de eletrônica. Uma aula básica de placa-mãe. Porque, pelo nível da pergunta, demonstra que você não tem uma boa base. Que você ainda não é apto a mexer em placa-mãe. Porque você fez umas perguntas aqui. Liga direto com o multímetro. Não bipa. O HD gira. Então, assim, ficou um pouco... não seguiu uma linha de raciocínio aqui para fazer a pergunta. Não tenho como te responder. Vou curtir aqui pela tua participação, tá bom? Seja bem-vindo. Qualquer coisa, me procura no meu WhatsApp, no meu privado, para eu te dar uma orientação, para te dar um norte. Valeu, amigão! Rubens Alves, me tira uma dúvida. Quanto menor a resistência, menor a tensão? Acho que a pergunta, Rubens, não seria assim. Porque, quando tratamos de resistência na eletrônica, é relacionado à corrente. É relacionado à amperagem. Quanto maior a resistência, menor vai ser o fluxo de corrente. Em alguns casos, a depender da resistência, a tensão cai. Não é em todos os casos, tá bom? Mas em alguns casos específicos, a depender da resistência. Viu, pessoal? A tensão cai sim, né? Por exemplo, lá no divisor resistivo, lógico que a tensão cai. A depender do resistor também, aonde ele está inserido no circuito. Mas essa comparação, a gente faz com a corrente. Resistor é para limitar corrente. Um abraço, Rubens. Se inscreve no canal. Marciano Lopes, Magnata Silva, concordo plenamente com você. Muitos... Aquele botou vai, mas acho que é faz. Muitos fazem os vídeos mais uma coisa vazia, mostrando um certo conhecimento, mas não é didático. É só para ele se mostrar que sabe, ou ele mostrar que sabe, e até mesmo ganhar like. É, muitos fazem isso, né? Mas, graças a Deus, muitos dos meus colegas, muitas das pessoas que eu vejo aqui, dos professores, o maior intuito deles, pelo menos os que eu acompanho, é ajudar mesmo vocês. Porque além deles postarem o concerto, eles mostram também como chegou aquele objetivo. Então, isso é ótimo para o técnico, de mostrar aquele problema, mostrar como solucionou, mostrar como encontrou, isso é ótimo. E se a gente fosse depender aqui dos likes, pessoal, a gente já tinha até desistido, porque muita gente aí coloca um vídeo bom e a gente vê lá dislike. O que leva a pessoa a dar dislike no vídeo? Se está colocando algo de bom ali para ajudar, para que esse dislike? Entendeu? Eu entendo assim, se não te agrada, passa direto, vai embora, não ofende não. Eu vejo tantas barbaridades aqui no YouTube, por que eu vou dar dislike? Eu deixo simplesmente lá, não assisto. Não dou like e não dou dislike. Se eu gostar, eu dou um like. Se eu não gostar, eu deixo quieto. Mas eu sei que o intuito desse profissional é de ajudar você. Imagina só você, você ali, pessoal, perder o seu tempo, colocar gravador, editar o vídeo. Às vezes ali, você vê ali meia hora de vídeo que a pessoa colocou ali, mas ali teve, sabe, muitas coisas que ele teve que interromper. O cachorro late, a esposa chama, o vizinho bate, ou alguém chega na sua assistência. Se ele estiver gravando em casa, alguém bate na porta. Alguma coisa acontece, gente. Se ele estiver gravando em casa, se ele estiver gravando na assistência, chega um cliente, chega uma pessoa. Ó, pessoal, é porque vocês não têm noção. Quando vocês criarem conteúdo e colocarem no YouTube, vocês vão ver como é o sacrifício que a gente faz. Tá bom? Mas isso não vem ao caso aqui, não. Professor Roberto Vieira, professor, o senhor pode me explicar no caso do resistor, vou repetir aqui, gente. Professor, o senhor pode me explicar no caso do resistor que vai levar o jumper para enganar o superior com o circuito que foi torrado. E ainda mais que o CD-charge não está ali. Como que vai ter tensão naquela trilha do resistor? Desculpa pela ignorância. Pessoal, já vi aqui que tem várias dúvidas sobre isso. Eita, professor, não tem tensão. E agora? Como é que... O senhor vai tirar aqueles 3 volts de onde? de onde vai vir esses 3 volts? Realmente, pessoal, tem razão, né? Se a gente pensar aqui como um Roberto aqui, vai nos gerar dúvida mesmo. E até agora? Como é que o professor vai tirar 3 volts? Pessoal, só uma pincelada aqui para vocês terem noção. Tudo que eu faço, tudo que eu posto aqui no canal é com base, é com noção, não é sem noção. Eu não posto nada sem noção aqui. Algumas pessoas tentam... Eu não sei se vocês já viram um vídeo meu aí que uma pessoa tentou me desafiar sobre um circuito de power que não era daquele jeito. Aí eu tive que fazer um vídeo rebatendo e provando a ele a situação. Então, nesse caso aqui, pessoal, parece que realmente ficou muita dúvida. Professor, como é que o senhor vai trazer esses 3 volts se a placa está morta, se não tem os 19 volts? Então, aqui, mais uma dúvida de Roberto. Ele quer saber de onde vai vir esses 3 volts se o CI de charge não está no local? Como é que... De onde vai vir? Eu vou te explicar, Roberto. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Professor, aulas iguais a essas não tem preço. Muito obrigado por sua dedicação e sabedoria em tentar... em... tentar ajudar a todos. Acho que ele queria dizer isso. Valeu, Roberto Vieira. Um abraço. O Osto Silva Soares. Parabéns pelo ótimo trabalho, Magnata Silva, pois o seu trabalho é feito com muito profissionalismo. Obrigado, Osto. Deus te abençoe. Parabéns, professor. Só você para dar uma aula assim. Não. Só eu não. Tem muita gente boa aí na internet também que é super profissional. Rangel Luciano. Maninho, eu faria o mesmo. Bons comentários. Agora dá para enganar o resto do circuito para carregar a bateria. Aí também, né? Só que é muito trabalho. Talvez o equipamento não valha todo esse esforço. Ou seja, ele está dizendo que dá também para enganar o circuito para carregar a bateria, né? Isso aí, como eu falei, eu precisaria do datasheet para poder estudar. Mas, ele falou que dá para enganar também. Agora, não sei como. Eu precisaria analisar para ver se realmente dá. porque eu tenho uma tensão por enquanto de 19 volts, né? E de 3 volts. Mas aí, talvez D. Talvez, o pessoal. Não posso afirmar nada aqui. Eu não posso ir junto com ele aqui porque eu não estudei o circuito integrado. Não estudei o CI. Ricardo Audio Tech. Parabéns. Eu já fiz uns dois desses já burlando o CI de charge. Parabéns, Ricardo. Isso aí, garoto. Professor, sua excelência... Professor, sua excelência e a extraordinária aula de alto nível. Parabéns. Valeu, Sandro José. Então, pessoal, deixa eu explicar o pessoal aqui, essa galera aqui que não compreendeu de onde vai sair ou de onde vem os 3 volts. Vamos lá, deixa eu abrir o esquema aqui da placa, me acompanha comigo, porque se eu for ler aqui os comentários, vai ficar um vídeo muito longo. tá bom? Porque é mais o pessoal agradecendo e as dúvidas aqui são poucas. Deixa eu ver essa dúvida aqui do Fábio Pereira. Olá, professor. Qual melhor maneira de identificar esses componentes no geral e procurar por um equivalente? Digo porque às vezes não consigo achar pelo código impresso no componente datasheet e daí fica mais difícil encontrar um equivalente para substituir. Veja bem, se for um mosfet, acredito que sempre vai ter uma referência em cima do mosfet. Porque esse vídeo que você está assistindo aqui é referente ao mosfet. Eu nunca peguei em placa-mãe, seja ela notebook ou desktop, um mosfet para não ter a referência em cima dele. Se não tiver nada em cima dele, aí realmente vai ficar difícil. Nem eu assim, eu falo nem eu pessoal porque a gente está o dia a dia na bancada. Por isso que eu digo, nem eu vou conseguir se não tem nada escrito em cima. Quando não tem nada escrito em cima, eu vou ver qual equipamento que eu estou trabalhando e vou pegar o diagrama do equipamento e ver o código e ver a referência daquele mosfet. Fora isso, não vejo outro jeito para a gente tentar buscar um equivalente. Tem aquele site que eu expliquei para vocês, mas precisa da referência. Júnior Oliveira, estou assistindo todas as aulas. Muito bom. Valeu, Júnior. Pessoal, eu vou abrir o esquema aqui para explicar aquelas 3 ou 4 dúvidas sobre os 3 volts. Pode ser a dúvida de mais alguns aqui. Vamos abrir aqui o esquema. o esquema da placa foi esse aqui, gente. Vou aqui na primeira página. Aqui no título diz plataforma Bay Trail. Você sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o nome que a Intel deu para aquele chip chamado de SOC. ou seja, System on Chip. Sistema de um chip só. Ou seja, a Intel desenvolveu esse chip para tablets, smartphones e agora até em notebooks ela está colocando. Eu não gosto muito desse modelo de placa com chip só. Está vendo aqui? Só que um chip só controla tudo. bom, pessoal. Vamos lá para a página do nosso circuito. Aqui está o CI que eu já expliquei para vocês. É o vídeo anterior a esse aqui. Eu falei o seguinte que a solução para a placa foi pegar os 19 volts lá do circuito de entrada. Não é daqui, gente. É lá do circuito de entrada a partir deste sinal DCI que é de 19 volts e fazer nascer aqui como trazer um fio jumper e soldar aqui nesses capacitores. Porque é daqui que vai surgir o VIN. É a partir desse VIN que a placa vai ser alimentada. Isso eu falei no vídeo anterior se você que colocou a dúvida prestou atenção. Eu falei o seguinte que sem esse VIN pode voltar lá no vídeo que você vai ouvir eu falando isso. Sem esse VIN não vai funcionar PWM primário. Sem esse VIN não vai funcionar circuito do Vcore. Sem esse VIN não vai funcionar outros circuitos na placa porque é a partir desse VIN que a placa vai ser toda alimentada, gente. Porque, atenção, quando você coloca o carregador sem esse circuito aqui no lugar ela fica barrada aqui em cima lá em cima onde eu mostrei a vocês ela fica barrada lá. A placa fica completamente morta inerte. Mas quando você traz o 19 volts até aqui quando você traz o 19 volts até aqui esse 19 volts esse VIN vai ser distribuído. Ele vai alimentar o PWM primário. Vamos lá ver. Deixa eu ver aqui na página 25. Aqui. o VIN eu fiz acontecer esse VIN trazendo ele para cá. Aí vai ser alimentado aqui. Quando esse PWM aqui ser alimentado o que vai acontecer? Ele vai passar a funcionar e vai gerar quem? Vai gerar esse 5 VA e depois esse 5 VA vai até a um regulador de tensão. Eu tenho vídeos aí, pessoal explicando sobre esse circuito. esse 5 VA vai até a um regulador de tensão. Bora aqui ver. Aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal. Olha aqui. Olha o 5 VA aqui. Presta atenção. presta atenção. Aqui, ó. 5 VA saiu lá do PWM depois que recebeu o VIN o PWM começou a funcionar. Entrou aqui, ó. Está vendo? Ó. Esse 5 VA. E qual é a saída V8? 3 VA. Ou seja, sem aquela tensão VIN, ó. Por mais que eu mastigue o assunto, tem pessoas ainda que têm dificuldade de compreensão. Pronto. A partir daquela tensão lá do VIN, todos os circuitos da placa vão passar a funcionar. Você vai pegar esse 3 VA aqui, que é uma tensão primária, assim que você colocar o carregador, e pode levar lá para o ADAPEIN. Você vai pegar esse aqui, ó. E levar para lá, ó. Vai fazer um jumper daqui, ó. Pode fazer, tranquilo. Tem que ser a partir de tensão primária, viu, gente? Não vai fazer tensão secundária, senão sua placa vai continuar morta. Você vai pegar aqui, ó. Esses 3 volts daqui, pode ser daqui, tá bom? E levar para lá. Cadê? Página 25, né? Aqui, ó. Cadê? Não, 26. Você vai trazer aquele fio? Vamos supor que você está trazendo aquele fio e vai soldar aqui, ó. Onde eu falei do resistor, ó. Vai soldar aqui. Ah, professor, mas por que no resistor? Porque é o único lugar visível que dá para a gente fazer essa solda. É o único lugar visível. E você sabe que o resistor está ligado aqui na trilha. Presta atenção. Porque o pessoal fica fazendo confusão. Ah, esse resistor vai levar, o resistor não vai levar nada. Por que a gente vai trazer aquele fio para soldar aqui, ó? Porque a gente não tem outro lugar melhor para soldar. A não ser que você queira levar direto lá para o pino do super-aio. Se você quiser fazer isso, levar direto para lá, você pode. Mas eu, para facilitar, prefiro soldar aqui no resistor. Entendeu, gente? Por que no resistor? Porque o resistor está soldado bem na trilha que vai para o super-aio. Veja que o outro terminal está ligado no terra. Está vendo? Então, vamos soldar esse fio aqui. Não precisa você ter esse trabalho de soldar lá no pino do super-aio. Entendeu, gente? agora a lógica da coisa? Pessoal, um abraço. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, curta o vídeo para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Porque quanto mais o canal cresce, mais conteúdos vai ter aí para vocês. Tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.